Música Newton Andrade exerceu a presidência da FERGS nos períodos de 1998 a 1999 e 2000 e 2001. Natural de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, funcionário aposentado do Banco do Brasil. Desde muito cedo, filho de pais espíritas, estabeleceu os primeiros contatos com o espiritismo através das aulas de evangelização promovidas na Sociedade Espírita Beneficiente Sebastião Leão, na sua cidade natal. Desde o ano de 1958, dedica-se às atividades de estudo, prática e difusão na doutrina espírita, ano em que ingressou na Juventude Espírita de São Leopoldo. Exerceu ainda os cargos de presidente da União Municipal Espírita de São Leopoldo e diretor do Departamento de Pesquisa e Estudo da FERGS. Como expositor espírita, tem viajado pelo Estado, bem como para outras unidades federativas, difundindo os postulados doutrinário, através de palestras, seminários, minicursos, etc. No ano de 1998, proferiu conferência na cidade de Lisboa, em Portugal, por ocasião do terceiro Congresso Espírita Mundial, abordando o tema Educação dos Sentimentos. É colaborador voluntário da Sociedade Espírita Amor e Verdade de São Leopoldo. Senhoras e senhores, passamos a palavra ao senhor Newton Stan Andrade. Senhor Presidente, Gabriel Nogueira Salom, Estimadas irmãs, queridos irmãos de Ideal Espírita, Minhas senhoras e meus senhores, Mohandas Karamanchan Gandhi teve a oportunidade de afirmar, abre aspas, Se um único homem alcançar a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Ele próprio alcançou-se a qualidade de amor, libertando milhões de indianos e paquistaneses da servidão ao Império Britânico. Toda a sua vida e dedicação a tantos, foi o preço de sua própria vida. Na visão do nosso mundo de provas e expiações, Na visão do nosso mundo de provas e expiações, de tantas e tantas vicissitudes e lutas, o sentido existencial para sair desse báradro de todas as perturbações, é amar. Aprendemos que o amor é troca de sentimentos. Quando nos interessamos pelo próximo, quando fazemos o bem ao nosso alcance, estamos amando. O conhecido escritor norte-americano, James C. Hunter, em sua magnífica obra, O Monge Executivo, obra dedicada a empresários, conceitou o amor na forma comportamental. Amar é servir as necessidades legítimas do próximo, mesmo com sacrifício. E, pela lógica, completamos, amar é servir as nossas próprias e verdadeiras necessidades, mesmo com sacrifício. Sendo fundamental discernir, não só sobre a sua legitimidade, mas sobre as diferenças entre as necessidades e as necessidades e as vontades do ser humano, ainda ancoradas no egoísmo e no orgulho. Lembramos que satisfazer indiscriminadamente as nossas próprias vontades ou as vontades dos outros é deixarmos nos escravizar por elas. O amor é a presença de Deus em nosso coração. Se observarmos os grandes nomes da história da humanidade, como Albert Einstein, era de recordarmos uma carta dirigida a sua filha, ele assevera que a quinta força do universo, depois da licidade, do magnetismo, da gravidade, da força nuclear, forte e fraca, é o amor. Logo, quando amamos, encontramos a força para a vitória na vida. Diante de tal verdade, é imprescindível. Desenvolvemos ações e atitudes embasadas nas necessidades legítimas do ser humano e, por extensão, nas necessidades das organizações humanas, especialmente as voltadas para o bem e para o discernimento das pessoas. Elenquemos algumas necessidades primordiais. A primeira, o início de uma gestão é de forma imprescindível assinalada pelo planejamento pessoal e coletivo. Na importante obra, Momento Decisivo, psicografada por Divaldo Pereira Franco, notável, médio, orador espírita, Bezerra de Menezes comenta, Abre aspas, Prossegui, lidadores do bem, com o devotamento que se vos exige de fazeres o melhor que esteja a vosso alcance, em perfeita identificação com os perfeitores da humanidade. E, humildemente, projetamos nós que também seja essa visão dos espíritos e espíritas que atuam nas veredas da amada e venerando a doutrina nas terras gaúchas e que, igualmente, intuem nossas boas escolhas e decisões. Na realidade, os planejamentos pessoais, institucionais e coletivos devem guardar sintonia e coerência com os planos da espiritualidade. Na atualidade, são oportunas as reflexões contidas na mensagem da missão dos espíritas de Erasto e a observação do Espírito William James, que recolhemos substituadamente na obra Entre Irmãos de Outras Terras, psicografada por Francisco Cânio Xavier. Temos aprendido que não surgem construções estáveis ao impulso do improviso. A seara espírita pede a plantação de princípios espíritas. E não existe plantação eficiente sem cultivadores dedicados. Descrição, serenidade, ação, resultados. São esses apenas os quatro vocábulos que bem podem definir o perfil não só do planejador exigido pelas instituições modernas, mas, igualmente, o delineamento do líder servidor exigido nesses novos tempos em que a educação moral é o subrio objetivo a ser alcançado pelo Espírito na sua marcha ascensional para a paz e para a felicidade. Descrição é a paridade de ser discreto. Discreto é o que não chama atenção, que se comporta de maneira comedida, prudente. Não nos cabe aparecer destacados como se fôssemos estrelas no empreendimento e execução. O mais importante é o trabalho, a obra. O servidor é apenas um instrumento que deve se portar humildemente entre as oportunidades de desenvolvimento que lhes são oferecidas pela misericórdia divina. Serenidade. Evoca o termo sereno, caracterizado pela ausência de perturbações, agitações. Tranquilo, manso, ordeiro, que denota paz e tranquilidade do Espírito. Todavia, a serenidade não dispensa a firmeza necessária para a tomada de decisões. Ser enérgico é proferir sempre a verdade, mas com doçura. Jesus, naqueles dias já remotos da Palestina e de Pontos Pilatos, possuía a habilidade extraordinária de aliar serenidade e firmeza, como no episódio da expulsão dos mercadores do tempo. Por esses e muitos outros valores, o Nazarene é considerado o maior líder de todos os tempos. Ação. Refere-se à disposição para agir, fazer, movimentar-se. Remete ao dinamismo. Albert Einstein, novamente, afirmou que nada acontece até que algo se mova. Para agir, é necessário ter vontade. A primeira e mais importância das potências da alma, classificadas e estudadas por Leão Benin, na obra O Problema do Ser do Destinizador, cuja primeira edição em Paris, nos remete ao ano de 1905. Resultados. É o que todos buscamos. É sermos eficazes. Trata-se de atingir o objetivo traçado, de cumprirmos nossa missão na Terra, alcançar metas, sentir-se realizado pela conquista. As conquistas dos resultados vão dando sentido à vida e ao estímulo de viver cada vez mais entusiasmado. Assim, nossas buscas devem pautar-se com os princípios da justiça, do amor e da verdade. O ideal é que as quatro características aqui elencadas, caminhem juntos para uma liderança exitosa. É imprecedível agir discreto e serenamente para se alcançar os resultados de uma verdadeira liderança servidora. Porém, como aplicar esses consensos no dia a dia de nossas existências? Considerando que todos nós, espíritas cristãos, no dizer de Kardec, devemos nos tornar líderes? Refletindo sobre o assunto, chegamos à conclusão de que é necessário adotar uma metodologia de trabalho que contemple três vertentes relacionadas entre si, já que o movimento espírita é licerçado nas instituições que funcionam como um sistema e que, conceitualmente, sempre irá exigir a sobrevivência das inter-relações. Primeira vertente, as inter-relações. Quando nos reportamos as inter-relações, nos referimos a pessoas e equipes. É fundamental estar junto, efetivamente unidos uns aos outros, eliminando distâncias e superando barreiras. Lembremos, a fé que somos todos nós. Como nos ensina o Espírito Emmanuel, vivemos em regime de condomínio espiritual, de interdependência de uns para com os outros, sendo indispensável que nos aproximemos como companheiros ideal e irmãos. Na expressão do Cristo, os meus discípulos serão reconhecidos por muito a se amarem. Segunda vertente, alinhamento de objetivos. Trata-se de processos e projetos por meio dos quais são desenvolvidos os serviços sobre a nossa responsabilidade. Todos nós precisamos chegar a algum ponto e quando trabalhamos em conjunto, mais do que um grupo, formamos uma equipe, com visão sistêmica, que, quando unida, procura atingir a meta coletiva. Por isso é imprecedível alinhar, caminhar junto para o mesmo objetivo, com o auxílio recíproco, tornando-se fundamentais as normas de comando e execução. Terceira vertente, reciprocidade nas comunicações. Diz respeito à interatividade e aos resultados. A comunicação é uma via de mão dupla. É o mecanismo de tornar comum do conhecimento de todos, sendo necessário, em primeira instância, o diálogo, o entendimento, a fim de que todos os processos fluam e os resultados sejam alcançados. A comunicação é ainda um dos grandes entraves do movimento espírita no Rio Grande do Sul. Nós ainda não nos comunicamos satisfatoriamente. Em muitas oportunidades, as mensagens e orientações que partem do Conselho Executivo da Federativa não têm chegado satisfatoriamente a maioria dos trabalhadores das nossas casas federadas. estágno nos órgãos orientadores e diretivos. Sem comunicação, não há caminho, como nos alerta a Bezerra de Merenças. Desta forma, a reciprocidade das comunicações é a capacidade de reconhecer que não somos donos da verdade e que necessitamos aprender a escutar mais que falar, especialmente nossas bases de trabalho, o centro espírita. Tal reflexão nos conforta a pensar ainda mais longe sobre o verdadeiro papel do centro espírita. Iluminamos, então, obrigatoriamente, a mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada em 10 de abril de 1950 por Chico Xavier e Pedro Leopoldo, Minas Gerais, intitulada o centro espírita. Abre aspas. O centro de espiritismo evangélico, por mais humilde, é sempre um santuário de renovação mental na direção da vida superior. Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença, a uma instituição dessa natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Nesse sentido, é sempre lastimável duvidar da existência divina da nossa tarefa. O ensejo de conhecer, iluminar, contribuir, criar e auxiliar que uma organização nesses modos nos faculta procede invariavelmente de algum ato de amor ou de alguma sementeira de simpatia com o Espírito que somos, ainda em bonilamento, deixou a distância do pretérito escuro que até agora não resgatamos do todo. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar um bem e recolher-lhes as graças, aprimorarmos-nos e aperfeiçarmos os outros na senda eterna. Quando se abrem as portas de um tempo espírita cristão ou de um santuário doméstico dedicado ao Evangelho, uma luz divina sente-se nas trevas da ignorância humana e através dos raios vem fazer-se desse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da humanidade e os homens que deles se avizinham ainda que não desejem caminham sem perceber para a vida melhor. Fecha aspas. Ressaltemos a seguir a legitimidade de uma segunda necessidade, a valorização das federativas. Vamos analisar essa interface do nosso movimento presente. Trata-se de valorizarmos a importância das federações no movimento espírita brasileiro e relembrar sua fundamental função em nossos dias. Até porque tantas instituições seguem com uma materialização de uma proposta de Kardec muito bem operacionalizada pelo mestre de Lyon em obras póstumos sua segunda parte Constituição do Espiritismo Exposição de Motivos da Comissão Central e Itens 4 e 6. Habe aspas. Já o temos dito por ser verdade incontestável. A doutrina não podia sair de um único centro completamente estruturada da mesma maneira que toda a ciência astronômica não poderia sair inteiramente constituída de um único observatório. Se mil centros quisessem fazer de cada um a sua doutrina não haveria dois iguais em todos os pontos. Se estivesse de acordo com outros fundamentos definiria inevitável em frente de quanta forma. Em vez de um chefe único a direção será confiada a uma comissão central permanente cuja organização atribuições se definam da maneira não se permitir arbitrariedade. Por âmbito administrativo será autoridade do seu presidente. Ele dirigirá as deliberações da comissão velhará pela instrucação dos trabalhos e pelo expediente. No entanto fora das atribuições com os estatutos constitutivos e conferirem nenhuma decisão poderá tomar sem o concurso da comissão. Por consequência não haverá possibilidade de abusos nem alimentos para ambição nem pretextos para intrigas ou ciúmes nem de supremacia chocante. Fecha aspas. A autoridade da comissão central deverá ser temperada e ser usada fiscalizadas pelos congressos ou assembleias gerais de Severa Kardec. Fica bem entendido que aqui se trata de autoridade moral no que diz respeito à interpretação e aplicação dos princípios da doutrina e não de um poder disciplinar qualquer. No passado nos tempos da codificação espírita um centro de elaboração das novas ideias se formava por si mesmo sem propósito premeditado propulsionado pela força das coisas sem nenhum caráter oficial. Era necessário naquele tempo porque se ele não existisse qual seria o ponto de ligação dos espíritos disseminados por diferentes países? Não sendo possível comunicar suas ideias suas impressões suas observações a todos os outros centros particulares esparsos entre si e nem um raro sem consistência os mesmos ficariam insulares com o que a difusão da doutrina eu sofreria era pois indispensável num ponto de concentração onde tudo se radiasse o desenvolvimento das ideias espíritas longe de tornar útil o tal centro fará dele um ponto de difusão porque tanto maior será a necessidade dos espíritas de se aproximarem e formarem um feixe quanto maior for o número deles ontem como hoje isso é uma verdade incontestável vamos abordar uma terceira necessidade do movimento espírita o estudo doutrinário o estudo da madre venerando a doutrina nos possibilita ampliar a visão e entendimento a reflexão e a prática enfim tudo o que nos sensibiliza as percepções dilatando gradativamente nossa capacidade de compreensão a denominada zona lúcida conforme a expressão do estudioso francês Paul Gibier o estudo sistematizado e continuado das obras básicas do espiritismo renovou nossa oportunidade de aprender os princípios e conceitos que promenaram do mundo maior para a humanidade pela tenacidade e a agunça e o bom senso do codificador na segunda metade do século XIX a partir do ano de 1978 aqui na nossa férias iniciou-se pela iniciativa dos benfeitores a campanha do estudo sistematizado da doutrina espírita levado ao Brasil cinco anos mais tarde através da orientação segura da Federação Espírita Brasileira na atualidade o estudo sistematizado da doutrina espírita o ESDE como é popular de conhecido apresenta-se com uma filosofia de trabalho com cinco pontos diferentes primeiro o estudo doutrinário deverá estar embasado nos conceitos seguros da pedagogia e da didática no entanto é fundamental reconhecermos que a pessoa adulta aprende de forma diferenciada da criança e do jovem segundo o estudo doutrinário deverá ser realizado em grupo para que se evite as interpretações subjetivas propiciando a todos democraticamente a apresentação dos seus conceitos particulares oportunizando momentos de livre exame da lógica e perseguição à verdade terceiro o estudo deve ser estabilizado a partir dos conceitos doutrinários mais simples para os mais complexos o estudo requererá auxilio idade e pontualidade da parte dos participantes quarto o estudo deverá eleger um programa de trabalho que pode ser uma apostila uma obra básica um livro quinto a flexibilidade não há tempo demarcado para o estudo doutrinário será fundamental satisfazer quando porventura surjam as necessidades desta programa de um determinado grupo na atualidade vem-se impondo a necessidade de conceder aos seus grupos de estudo doutrinário entendimentos sobre a interpretação de textos técnica prática auxiliar na busca da exata compreensão daquilo que se estuda tais entendimentos deverão ser apresentados por profissionais da língua portuguesa antecipantes anualmente a abertura do trabalho de grupos de estudo doutrinário nas casas espíritas outros instrumentos didáticos modernos poderiam ser utilizados para o enriquecimento geral como o caso da aplicação dos determinados mapas mentais poderosa ferramenta de síntese de conteúdos percebam não estamos aqui a desestimular o estudo individual da doutrina muito pelo contrário mas que esse estudo seja estimado sempre pela persistência e pelo autodesenvolvimento por fim a quarta necessidade do nosso movimento a solidariedade o altruísmo o amor que produz resultados o amor eficaz a revelação espírita é um despertamento permanente para as almas adormecidas iniciarem ou reiniciarem sua caminhada evolutiva explicando que existe um passado que voam muito além do renascimento na vida atual e o que o futuro que nos espera não é um céu ou um inferno pela ignorância dos homens mas consequência dos pensamentos dos atos gerados e praticados no presente e no passado o espírito encarnado o livre não pode isolar-se do meio em que vive a lei de justiça do amor e da caridade que sintetiza todas as leis morais pressupõe o relacionamento permanente do ser com o seu criador e com as outras criaturas ninguém pode viver inteiramente isolado dos outros seres nessa circunstância da vida de relação podemos perceber a necessidade da solidariedade entre os seres na ordem material intelectual e moral tudo o que se faz se diz ou pensa tem repercussão nos outros seres na verdade na vida coletiva progride espiritualmente aqueles que trabalham e se esforçam para servir os outros e não somente a si próprios egoisticamente a solidariedade é o oposto do egoísmo espíritos que já compreendem em alto sentido a solidariedade que já sente a importância do amor e a prática da caridade envolve os sentimentos dos seus companheiros mais atrasados na jornada evolutiva descobre então que a solidariedade é na criação universal muito mais vasta que parece não se limitando aos seres racionais mas está presente em todos os reinos da natureza daí porque a importância do capítulo 15 do evangelho segundo o espiritismo fora da caridade não há salvação quando os benfeitores enaltecem a parábola do bom samaritano e o mandamento maior amarás a Deus e toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo a causa espírita é de valor ele estimava para todos nós que aceitamos as suas diretrizes como roteiro de ascensão espiritual nunca é demais observar que cada um no posto de trabalho e responsabilidade que se encontra devem vir dar esforços para a solidariedade união e harmonia do todo o espírito esclarecido iluminado pela mensagem cristã vê-se-á sempre como um servo no relacionamento interpessoal é necessário depois fornecer a sua cota de serviço o destino só a nós pertence faremos da nossa fé e do nosso movimento aquilo que o nosso livre abrigo propor finalmente tomemos cuidado para não infantilizarmos conceitos maiores acreditando nos superiores projetos são projetos não são ainda fatos na temática matemática do destino é preciso somar trabalho e bom senso sem subtrair as percepções da realidade evitando divisões desnecessárias para multiplicar os resultados na tabuada do amor muita paz a todos muito obrigado me permitam mais um detalhezinho quebrando o protocolo como ex-presidente da federação esse momento me é imensamente imensamente tocante porque eu revejo toda uma caminhada feita e hoje eu estou feliz porque eu vejo que a nossa fé tão bem conduzida pela Barbieri nos últimos anos tem o seu futuro assegurado eu tenho certeza disso por um jovem com todo o seu entusiasmo toda a sua capacidade e eu quero aqui convocar os espíritos do Rio Grande do Sul aqueles lá do mais longínquo rincão do nosso estado para que serremos fileiros em torno do nosso presidente porque não é fácil ser presidente da Félix é preciso apoio é preciso carinho que lá nos distantes casas espíritas nos diferentes rincões gaúchos as nossas preces possam envolver o nosso presidente e a sua diretoria e quando nos couber dar a nossa parcela de trabalho em prol do movimento espírita gaúcho sentindo muito de perto as vibrações de espíritos espíritas que da pátria espiritual nos intuem e nos consolam que nesses dias possamos certamente levantar e caminhar juntos para fazer o nosso movimento e fazermos da terra um lugar melhor para nossos filhos para os nossos netos nessa caminhada com Jesus para a felicidade e para a paz Gabriel conta com nós e que a tua caminhada seja iluminada pelos perfeitores espirituais muito obrigado Gabriel pelo teu desafio Obrigado.